Foi neste campo da cidade de Lagarto, no interior de Sergipe, que o atacante Diego Costa foi revelado. O feito do cidadão ilustre se tornou o grande sonho dos 230 garotos da Escolinha Bola de Ouro, a mesma onde jogou o brasileiro naturalizado espanhol. Depois que passou Diego Costa no Globo Esporte, eu vim para tentar melhorar a minha qualidade de futebol e se alguém quer ser jogador. Gabriel é um exemplo de como o atacante do Atlético de Madrid passou a ser idolatrado pelos meninos da cidade. Todos sonham em seguir os mesmos passos e não pensam duas vezes em dizer que defenderiam a Espanha se estivessem na pele do conterrâneo. Essa Escolinha pode dar uma oportunidade a muitas pessoas. Flávio Santos é o treinador dos jovens, fundador da Escolinha e quem descobriu a habilidade de Diego Costa. Na parede, as fotos exibidas com orgulho mostram os primeiros passos do menino que foi disputado por duas seleções. Diego tem alegria para jogar. Uma vez eu disse a agitada, ele tem sempre prazer em estar dentro do campo. Quando ele está dentro do campo, ele se transforma. Isso não é de agora não. Isso já vem desde ele garotinho, desde ele pequeno aqui na Escolinha, que ali é que tem alegria para jogar. Com o apoio financeiro de Diego Costa e a fama ganha com o nome dele, a Escolinha vai completar 20 anos de existência oficial em fevereiro de 2014, cumprindo a vocação de revelar talentos. E aí? Não pode, não pode